Dias e noites De paixão, cada silêncio é solidão Difícil te perder, nosso beijo combinou Coração acelerou, senti outra saída Explica, você pensa em complicar Eu só penso em voltar Esquece as nossas, o refrão é de vocês Vamos, vamos, vamos Vai amando tudo a febre e novo Todo o início, tudo a pouco Absurdo, perdo em tudo e nem se importar Eu só penso na pele resolvida Estou me ajudando sempre em vida Sem passado, sem vestígios pra recomeçar Vai amando tudo a febre e novo Todo amor e risco por tão pouco Absurdo, perdo em tudo e nem se importar Eu só penso na pele resolvida Estou me ajudando sempre em vida Sem passado, sem vestígios pra recomeçar Vai! Mais uma pra gente cantar Do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Se é meu corpo, eu te presto Tem que ser na minha condição Você cobra, que eu não presto Eu não quero outra execução Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou Você me ajudando sempre em vida Agora é fácil dizer que me ama Você me acordou, eu sou filha Querendo voltar Trocou outra pessoa Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Oh, 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 oh